Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaGadioTRD e no vídeo de hoje eu trago uma resenha de paletas. Recentemente eu mostrei no canal pra vocês que eu tinha comprado essas paletinhas de sombras e falei que eu ia testar pra vocês e falar o que eu achava, né? Muitos de vocês comentaram pedindo resenha. Então, justamente no vídeo de hoje eu vim trazer a resenha dessas duas paletinhas. Essas duas paletinhas fazem parte de uma coleção de três paletas lançadas pela Louis Ancy, que são a Spolite Eyeshadow Blue, a Spolite Eyeshadow Red e eles também lançaram uma versão purple, né? Focada nos tons de roxo. No vídeo de hoje eu vou resenhar essas duas aqui pra vocês porque eu tenho dois olhos, né? Auge. Então, em um olho eu vou fazer um look e no outro eu vou fazer outro, né? Vamos falar sobre embalagem, composição, preço, textura, fórmula, pigmentação, saber se realmente essas paletas aqui são boas e se valem a pena. No site da Louis Ancy que eu tô acessando aqui no momento, eles prometem uma ultra pigmentação com um conjunto de cores maravilhoso, que eu vou já já mostrar pra vocês assim que o vídeo começar, para arrancar suspiros e criar makes deslumbrantes. E é exatamente isso que eu gosto quando eu faço a minha maquiagem. Então vamos ver, né, se a dona Louis Ancy vai ser capaz de me proporcionar isso hoje, porque eu vou contar tudo pra vocês sobre essas paletas nesse vídeo. Então, se você já quiser conferir a resenha sobre essas duas paletinhas da coleção Spolite, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Então, gente, da coleção inteira das três paletas, eu tenho duas aqui pra mostrar pra vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Assim como eu já falei na introdução, tenho aqui as variações Blue e Red. E já começando a falar da embalagem, essas paletas têm uma embalagem bem bonita, na minha opinião. Tem toda uma parada artística aqui nesse encarte de fora, olha. A embalagem foi bem pensada, tem um verniz localizado, né. Aqui na parte traseira do encarte, a gente tem uma lista, né, com todos os ingredientes. As informações da marca também estão aqui, inclusive informações de contato, caso você tenha algum problema com esses produtos. Todas as informações estão aqui no encarte. Ambas as paletas têm um envólucro, mas ao contrário de alguns outros produtos, você não perde as informações que estão aqui atrás, porque essas mesmas informações estão replicadas aqui na parte traseira do produto. A embalagem de todas é a mesma coisa, a mesma coisa que na Red. Eu já testei ambas as paletas, né, antes desse vídeo. Já tô testando elas há algum tempo, principalmente a azul, né, que vocês sabem que a azul é a minha cor favorita. E essa aqui é a história de cores de ambas. São paletas muito bonitas, na minha opinião. Eu vou aproximar individualmente cada um aí da câmera pra vocês verem. Vamos começar com a Blue, que tem essa história de cores aqui. Vocês vão ver que tem algumas sombras bem usadas, tipo essa aqui, porque, assim como eu falei, eu já tô testando essa paleta há algum tempo, né. O ponto mais claro da paleta tá aqui, e ela vai em diagonal escurecendo, sabe? Não é, tipo, em fileira, igual algumas marcas preferem optar. Essa aqui é a proposta da Spotlight Red, que tem alguns nuances de roxo, também envolve muito rosa. São cores que combinam bastante com vermelho, então eu gostei de ver isso. Já essa paleta aqui, ela não tem essa organização em diagonal, né, assim como a azul que eu mostrei pra vocês. O que pode incomodar algumas pessoas, eu sinceramente prefiro a organização da azul, mas não chega a ser um fator negativo pra mim. Eu acho que vocês já devem ter reparado, mas essas paletas contam com um espelho, olha eu aqui. Eu realmente não me importo tanto, assim, com paletinhas que tem espelho. Eu não faço questão de uma paleta ter espelho. Se uma paleta não tem espelho, não é um motivo que vai fazer diminuir a minha vontade de comprar uma paleta. Mas eu entendo que pra muita gente, especialmente em paletas compactas e menores, assim, que nem essa, né, é importante sim ter um espelho, até porque tem muita gente que viaja com os produtos. Então às vezes ali no meio da tarde, né, uma janela do hotel e um espelhinho desse menino, já salva sua maquiagem. Então, interessante saber que a marca incluiu. Que não são paletas grandes, olha, eu tô segurando com as minhas mãos, tudo bem que eu sou bem grande, né, tenho tipo 1,80m de altura. Mas as paletinhas são paletas bem compactas e o espaço delas é extremamente bem aproveitado. Na minha opinião, é uma paleta cheia de sombras e ainda tem o espelho. No site da Luizance, eles não têm essa paletinha num preço fixo, você só consegue encontrar por revendedoras. Mas olhando aqui no Google Shopping, eu encontro essa paleta numa média de 30 reais, por aí. Se eu não me engano, eu paguei um pouquinho mais barato na minha. Eu não lembro, porque eu já comprei essas paletas tem um tempinho, mas eu gravei elas em pleno vídeo de comprinhas, então eu vou deixar o preço aqui na tela. Mas se eu não me engano, eu paguei mais barato do que 30 reais. Se não for mais barato, vai estar aí na tela pra vocês verem. Agora, vamos pra um teste de verdade, né, galera? Vamos tirar esses cílios postiços. Lembrando que eu não vou passar nenhum tipo de primer de sombras, mas algo que eu vou fazer, porque é algo que eu sempre faço em todas as minhas maquiagens, é retocar o corretivo aqui. Vocês podem ver que eu não selei o corretivo, olha, ele já se moveu bastante aqui na minha pálpebra. Já tá bem feio a base, né, onde as sombras vão ficar. Então não seria justo nem com essa e nem com qualquer outra paleta que eu já tenha resenhado nesse canal. Então não tem como a gente saber se realmente a sombra funcionaria ou não. Eu acho que eu vou começar usando essa corzinha aqui da extremidade, chamada Happy. Usando o pincel da Macrylan, eu vou concentrando ela no cantinho externo. E eu não sei se vocês vão conseguir ver isso já, mas ela deu um leve fallout que, pelos meus testes, é uma coisa que acontece tanto com essa vermelha, quanto com a azul, né? Mas vamos continuar aqui, né? Tô marcando com a Happy. Vou trazendo aqui pro centro e vou conectar até mais ou menos aqui o cantinho interno. Olha só, até o momento tudo normal, deu um leve fallout, pigmentou, né? Pelo menos agora, enquanto a gente tá só estampando a sombra, a gente não começou a esfumar e nem nada. Então isso aqui é o mínimo que a sombra podia fazer até agora, né, gente? Vamos continuar. Vou vir aqui nessa cor chamada Victory. Eu vou marcando o Victory meio que por cima e indo um pouquinho pra fora da cor Happy, que foi a que a gente usou anteriormente. E agora eu vou vir nessa corzinha aqui de baixo, essa Nice, que ela é bem uma cor. Entre essa Happy e essa Victory, vou usar primeiramente pra esfumar essa marcação entre uma sombra e outra, e depois eu venho com um pincel limpo e esfumando só esse vermelho mais vivo aqui do lado de fora. Com um pouquinho de corretivo, eu tô estampando uma Halo, né, no meu olho, porque no olho azul eu quero fazer uma cut crease, né, que eu amo, e nesse aqui eu vou fazer uma Halo. E eu quero usar essa sombra aqui chamada Pretty. Eu quero preencher esse corte aqui com essa sombra Pretty. Olha só, gente, até o momento foi isso aqui que eu consegui acotar aí, mas sinceramente eu tô um pouco decepcionado em questão do brilho. Eu vou tentar aproximar a paleta da câmera pra vocês, mas se vocês conferirem, olha, essa sombra metálica, ela esfarelou bastante, ela é bem, bem esfarelenta. Os tons mais que eu já usei até o momento, que foram esse, esse e esse, também esfarelaram, mas não foi nada tão gritante quanto esse tom metálico. Beleza, pra gente dar o acabamento nesse Halo, eu quero usar essa sombrinha roxa aqui chamada Modern, pra fazer uma transição entre o Pretty do Halo e o Heavy, que foi a primeira sombra que a gente usou. Olha só, gente, eu vou tentar aproximar pra vocês o máximo que eu puder. A sombra abriu um pouquinho aqui, olha, nesse cantinho que eu tô com a minha unha perto, pra tentar apontar pra vocês, mas ela abriu consideravelmente até ali naquele cantinho. Então a gente já sabe que essa sombra tem um pouco de dificuldade pra construir camadas, né? Mas, sinceramente, esse somado da Halo aqui eu tô achando bem bonito, principalmente essa combinação de cores. A história de cores eu gostei bastante, mas mais uma vez, ó, quanto à fórmula, vocês estão vendo o tanto de fallout que tem aqui, né? Inclusive eu vou varrer um pouquinho, porque eu tenho gatilho de me maquiar com fallout. Guardem aí na memória de vocês que o máximo de brilho que foi construído com a sombra Pretty foi isso aqui. Agora eu vou vir num fixador, ver se ela performa melhor, porque, sinceramente, eu ainda tô um pouco decepcionado, mas eu vou vir na mesma sombra, né, a Pretty, pra ver se intensifica o brilho. Olha só, deu uma intensificada, mas também nada graças ao produto, porque eu usei um fixador, vocês viram, né? Usando essa sombra chamada New aqui, do cantinho da paleta, eu quero criar um ponto de atenção no canto interno do meu olho. Vamos ver se pigmenta alguma coisa... E vamos logo construir a parte inferior desse look aqui. Eu quero concentrar o roxo que a gente usou aqui perto da Halo, quero concentrar o vermelho mais vibrante, e também quero adicionar mais uma sombra vinho, né? Dessa forma a gente vai ter usado várias sombras dessa paleta, pra gente já poder passar pra próxima e testar a azul também. Pra finalizar, eu quero colocar um brilho bem quente aqui no arco da minha sobrancelha, e eu acho que eu vou usar a cor Charming pra fazer isso, e o look com a paletinha Spalier Eyeshadow Red já vai estar finalizado. Esse aqui é o brilho sem usar nenhum produto, sem usar fixador e nem nada. Confesso que eu gostei mais das cores Charming e da cor New do que eu gostei da cor Pretty sem o fixador. Mas mesmo assim eu quero aplicar fixador nessa Charming, na New eu não apliquei, né? Na do cantinho interno eu não usei fixador. É, ficou praticamente a mesma coisa. Tô bem satisfeito com o que eu criei até o momento nesse olho aqui. Vou aplicar máscara de cílios e despustícios, e já já a gente passa pra outra paleta, que é Spalier Eyeshadow Blue. Beleza, look com a Spalier Eyeshadow Red finalizadíssimo. Aqui está o look de perto, pra quem quiser conferir. Já agilizei o processo e já retoquei a camada de corretivo do próximo olho, assim como eu fiz inicialmente nesse olho aqui, pra nós podermos começar a brincar com a paletinha Spalier Eyeshadow Blue. Algo que me incomoda nessas paletas é a repetição de nomes nos tons. Pra começar, aqui são nomes extremamente genéricos e não são nomes criativos. Então, tipo, cool, funny, lovely, style, new. Eles pegaram palavras que são em tendência, né? Ou que são características de uma pessoa. E jogaram aleatoriamente nas paletas, tanto que vocês vão ver que tem sombras que não tem nada a ver uma com a outra, e tem o mesmo nome. Como, por exemplo, essa aqui se chama cool, e essa mesma sombra se chama cool aqui nessa outra paleta. Essa aqui se chama nice, e essa aqui também se chama nice. Essa se chama happy, e essa aqui também se chama happy. E incontáveis outros exemplos. Eu não me importo de uma marca colocar os mesmos nomes em paletas diferentes, desde que sejam a mesma fórmula, da mesma sombra, a mesma cor. Repetir uma cor numa paleta, se vai ajudar na história de cores, se vai ajudar a complementar, não tem problema. Mas usar o mesmo nome pra cores diferentes é algo extremamente confuso, deixa a marca desorganizada, e dá uma impressão não tão profissional assim, na minha opinião. Vou começar nessa sombrinha aqui, chamada Victory. Agora eu vou partir pra essa cor aqui, chamada Graceful, que tá bem do lado da cozinha que a gente usou anteriormente. E assim como na sombra anterior, eu vou fazendo aquele esqueminha, né, de colocar entre uma cor e um pouquinho pra fora da outra. Essa sombra é muito linda, gente. É tipo violeta perfeito, na minha opinião. De cara, uma coisa que eu sinto falta nessa paleta, são tons de azul claro, ou tons de azul médio mate. Todos os tons são shimmer, ou então tem brilho. Então eu praticamente não tenho opções, né, vou vir aqui nessa cozinha chamada New. Eu não sei se vai ficar muito legal não, viu? Esfumar todos esses mattes aqui com esse shimmer, mas a paleta não me dá outra escolha. Enfim, né, dona Luizão, se faltou um tom de azul claro mate nessa paleta. Nada de novo por aqui, temos fallout, né, galera? Vou cortar uma semi-cut rapidinho, desde o início da pálpebra, né, dessa vez, pra ficar uma técnica diferente da que eu usei do outro lado, e já já eu corto. Beleza, gente, cut feita. Por algum motivo, a textura do corretivo ficou bem diferente do que tinha ficado do outro lado aqui. Não sei o que foi que aconteceu, gente, mas eu usei o mesmo corretivo, né, vou tentar dar um acabamento leve aqui. Mas eu vou começar nessa sombrinha Lovely, que é um roxinho metálico que eu tô com muita curiosidade de usar. Então vamos ver como é que ele performa. Olha só, preenchi o cut com a sombrinha que eu falei. Mais uma vez, não fiquei satisfeito com o brilho, fiquei decepcionado mais uma vez com a sombra shimmer. Isso pra não falar do tanto que a sombra esfarelou. Vou voltar naquela corzinha chamada Graceful, pra gente dar acabamento aqui nesse cantinho externo da cut. E agora eu vou vir nessa corzinha chamada Pretty, pra esfumar um pouco mais essa área aqui externa, que eu não sei se eu tô gostando muito. E eu também vou alongar o meu esfumado aqui pra trás, assim como eu fiz com esse olho aqui. Vou vir nessa cor aqui chamada Cool, que é um branco mate, diferente do Cool da outra paletinha, que era um rosa metálico, e diferente da cor branca da outra paleta, que era a New, que também era metálica. Eu vou tentar concentrar aqui um pontinho de atenção, mas eu não sei se vai ficar legal, porque tá por cima de uma outra sombra shimmer. E com o mesmo pincel, eu vou pegar a sombrinha Pretty, pra iluminar o arco da minha sobrancelha, que eu quero deixar ele um azul bem forte, bem metálico. Esse aqui é o look com a Spalye Eyeshadow Blue finalizado. Vou aplicar máscara de cílios, lápis de olho, cílios postiços, e vou voltar pra gente conversar, e eu contar pra vocês as minhas considerações finais sobre ambas essas paletinhas, e no overall, né, a coleção completa Spalye Eyeshadow da Luizance. Maquiagem finalizada, tô aqui com os dois looks que eu criei, usando as paletinhas Spalye Eyeshadow Red, e a Spalye Eyeshadow Blue. Quais são as minhas considerações a respeito dessas duas paletas? Ambas as paletas me impressionaram muito numa primeira impressão. Eu achei a embalagem das duas bonitas, gostei do fato de ambas as paletinhas serem compactas. Cada uma dessas paletinhas conta com 15 sombras em cada uma, né, três filhuras de cinco sombras. E essas embalagens são extremamente compactas, fora que vem com um espelho. Não faz tanta diferença, sim, na minha vida, ter um espelho numa paleta ou não. Mas muita gente se importa, muita gente considera um ponto muito positivo. Inclusive, muita gente só compra paletas se elas tiverem espelhinhos, né? A história de cores de todas as paletas dessa linha me agradou bastante. A disposição das cores dentro das paletas, eu confesso que eu não entendi. Em uma tem esse sistema de diagonal, e na outra as cores são mais jogadas e tal. Apesar de não ter entendido, não é uma coisa que eu me irrite, nem que eu me incomode de forma alguma. Algumas pessoas preferem a paleta organizada de forma linear, outras em diagonal, outras não se importam nem estar organizada. Eu, sinceramente, não poderia me importar menos. Tudo que eu consigo ver quando eu abro essas duas paletas são histórias de cores maravilhosas, incríveis. Dito tudo isso, a respeito da embalagem, que eu acho que a Luizance arrasou fazendo compacta, colocando várias cores. Você não perde as informações que vem no invólucro, né? Elas ficam impressas direto na paleta. Isso foi tudo de incrível que eu vi nessa paleta, tudo que eu pessoalmente gostei. Vamos agora aos pontos negativos. Assim como eu falei pra vocês, parece que a Luizance pensou bastante na questão da embalagem, fez uma embalagem bem feita, e eles não tiraram esse tempinho pra pensar nos nomes das sombras. Eu acho que eles só pegaram uma lista de adjetivos em inglês e saíram jogando aleatoriamente nas sombras, o que eu não curto, porque fica muito confuso você ter cores com o mesmo nome em paletas diferentes da mesma linha. Isso é algo que não é profissional, é algo que demonstra falta de interesse em pensar no produto e em idealizar direitinho os nomes das cores. Então, realmente, a Luizance poderia ter gastado, sei lá, três dias, gente, um dia pensando nos nomes de cada paleta que já teria sido mais do que o suficiente e teria entregado uma parada mais elaborada pra gente. Na paletinha Red, eu preciso dizer que eu não senti falta necessariamente de nenhum tom. Nessa paletinha, você consegue encontrar tons escuros mate, tons escuros metálicos, você consegue encontrar tons vibrantes mate, tons vibrantes metálicos, você consegue encontrar referências mate e referências metálicas de cores muito interessantes pra você compor um look muito bonito. Nesse olho, por exemplo, eu usei vermelhos bem vibrantes, usei vermelhos mais fechados, usei tons de roxo, sabe? Tipo, dá uma coisa extremamente elaborada esse olho aqui e ficou muito, muito, muito bonito mesmo. Realmente, essa paleta te dá várias e várias opções, algo que, infelizmente, me corta o coração dizer isso, principalmente porque eu tava muito animada com a paleta azul, mas, infelizmente, eu não vi aqui. Nessa paletinha, a parte majoritária dos tons mate que você tem são tons escuros. Se você olhar essa paleta, literalmente, só tem três tons. De 15 tons que eles colocaram aqui, só tem três tons mate, sendo eles o Victory, Graceful e Cool. De resto, todos eles são bem metálicos ou então eles têm pequenas partículas de glitter, como, por exemplo, o Chic, o Funny e o Lovely. Esses três aqui, eles parecem ser mate, mas eles não são, tá? Por exemplo, esse arredor aqui do meu olho inteiro, tá? Shimmer, sendo que eu gostaria bastante que ele tivesse mate. Essa parte aqui, inferior dos meus olhos, eu não consegui um efeito tão impactante quanto eu gostaria. só de tons Shimmer, sendo Style, New, Nice, Pretty. Tem quatro. Quatro tons Shimmer de azuis claros, sem a mínima necessidade. Dois desses tons aqui poderiam ser Shimmer e dois poderiam ser Mate, que já super ajudaria nessa paleta. São sombras que, no final das contas, ficam muito parecidas umas com as outras. Podia ter um tom de verde água, Mate aqui, que também ficaria lindo. Poderia ter um tom de lavanda nessa paleta, que foi o que eu mais senti falta, né? Pra poder compor com Graceful e com Lovely. Eu acho que faltou pensar mais nisso, faltou dar uma maneirada nas sombras Shimmer. Até porque, sendo bem honesto, né? Assim como vocês viram, as sombras Shimmer nem performam tão bem assim. Não sei qual foi a intenção da Loisanne em colocar tantas sombras Shimmer, sendo que algumas delas precisaram de um fixador pra poder brilhar bonito. Enquanto as sombras Mate estavam arrasando. Vocês viram? Eu amei esses vermelhos que eu usei aqui desse lado. O tom de violeta da paletinha azul foi Mara também. E todos esses tons que eu tô falando pra vocês são Mate. O único tom Mate assim que eu fiquei um pouco decepcionada foi o tom Cool, que é o branquinho Mate que eu usei desse lado aqui. Mas fora isso, eu só fiquei mais decepcionado mesmo com os tons Shimmer. Com esses pontos em relação à idealização e à estruturação do produto, vamos passar pra performance de verdade. Eu fiquei decepcionado só com os tons Shimmer. Assim como eu falei, os tons Mate performaram muito bem na minha opinião. Além disso, a única coisa que me incomodou foi a questão de esfarelar bastante, né? Vocês viram que a sombra chega a ser meio Chalky. Todas essas sombras Shimmer aqui, se elas tivessem um acabamento mais amanteigado, tenho certeza que teria um payoff mais bonito, que brilharia mais, que fixaria mais fácil no olho. Então eu realmente não sei qual foi a intenção da Loisense com essas sombras Shimmer nem colocando tanto Shimmer assim, sendo que não é boa a fórmula. E finalmente, pra gente concluir esse vídeo, eu acho que vale a pena essas paletas aqui. Sinceramente, uma paleta que, apesar de apresentar esses problemas que eu falei pra vocês, sendo compacta, tendo uma variedade boa, apesar da Azul ter esse problema dos acabamentos, né? Que eu já expliquei pra vocês. Mas pelo menos a vermelha tem uma boa variedade de cores e de acabamentos. Eu super consegui criar esse look aqui. Tenho certeza que eu conseguiria criar outros looks também. Tudo isso por uma faixa média de 30 reais. Eu sinceramente acho que vale a pena, gente. É aquela paleta que esfarela, ou você vai ter que criar o hábito de fazer os seus olhos antes da pele, ou então de fazer aquela caminha de pó, ou simplesmente de lidar com um fallout, né? Vai que mancha, se você não se importar. Beijão, gata. Tá arrasa aí na sua make, né? Então particularmente é isso. A Luizance é uma marca que vem evoluindo ao longo do tempo e eu acho que isso é algo que eu não posso deixar de pontuar. Hoje em dia ainda tem muito espaço pra crescimento. Não tô dizendo que a Luizance tá uma maravilha, oh my god. Mas definitivamente já tá bem melhor do que nos anos anteriores e as paletas definitivamente não tão num price point, né? Elevado. Não são paletas caras, tão na média aí de 30 reais. Só acho mesmo que a Luizance deveria investir muito em fazer pesquisas pra melhorar a fórmula das sombras shimmer, que não tão boas. Quanto a seleção de cores pra criar a história de cores da paleta e a fórmula das sombras matte, a marca está de parabéns. Mais uma vez parabenizo também pela questão da embalagem, principalmente por deixar as mesmas informações do invólucro aqui na parte inferior da paleta. Puh! E eu acho que finalmente chegamos no fim dessa resenha, né? Das sombras da Luizance. Se você gostou desse vídeo, dessa resenha, né? Aqui onde eu dou todas as minhas considerações sobre as paletas Spotlight Eyeshadow Red e Spotlight Eyeshadow Blue da Luizance, já deixa o seu like aí embaixo. Isso é muito importante pra avaliar o vídeo e pra avaliar o canal também. Se você já testou alguma dessas duas paletas ou a Spotlight Eyeshadow Purple, já comenta aí a sua experiência aí embaixo. O que você achou? Se você gostou das sombras? Se elas funcionaram perfeitamente pra você? Se a sua experiência foi mais parecida com a minha? Se você gostou de algumas? Não gostou de outras? Ou se você odiou tudo? Comenta aí embaixo que aí é o espaço que você tem pra dar a sua opinião sobre esses produtos. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui nesse canal a gente fala sobre maquiagem, unhas, beleza, tudo de bom, minha filha. Então já se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo. Considere me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou arrobagazioatrd no Instagram, Twitter e TikTok. Em todas essas plataformas eu crio conteúdos incríveis, em especial no Instagram que eu sempre tô online. Você pode me acompanhar lá a qualquer hora do dia que eu sempre tô respondendo vocês no direct, sempre tô fazendo stories, respondendo vocês nos comentários dos posts. Então, gata, pra você ficar bem pertinho de mim, já me segue no Instagram. Twitter e TikTok é a mesma coisa. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! See you! tchau, 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 tchau.